Fala galera ligada em Recife, estamos chegando com mais um vídeo aqui nesse canal E desde já eu quero agradecer a você que curte, comente e compartilha A você que está conosco, que nos dá essa moral Eu peço que você continue fazendo isso, curtindo, comentando e compartilhando Que você possa nos ajudar a alcançar mais pessoas E é isso aí, hoje eu vou falar sobre o assunto O primeiro é sobre a morte da Paulinha Melha Da cantora aqui de forró, natural aqui de Sergipe Vejo aqui meus sentimentos, a família, o marido, todas as pessoas que viviam com ela Eu sei que isso é um momento muito duro, isso é uma... É complicado demais de passar Eu que posso falar por mim, que passei por um momento desse De 2019 para 2020, perdi duas pessoas que eu amava muito Que é minha mãe e minha irmã Foi muito complicado Não foi de Covid, mas foi de outros problemas Minha mãe foi em decorrência do cigarro Então você que fuma... O que você está fazendo na sua vida? Tira esse negócio da sua boca Tira esse negócio da sua boca Entendeu? A minha irmã foi um problema de depressão E foi muito duro E assim eu sei como é que é perder familiar E eu sei que muitas pessoas que não tinham aqui esse vídeo também sabem Pessoas que perderam parente próximo Pessoas próximas de você Você sabe qual é a dor Como é difícil passar por isso Mas eu, na reflexão Nisso que eu passei Eu entendi que não dá para você realmente se preparar Mas você dá para você entender Na hora você pode não entender Mas depois você vai entender perfeitamente o porquê disso O porquê da morte Tem que entender ela para você superar Essa dor Superar esse vazio que fica Entendeu? Só você entendendo ela Então assim Meu sentimento mesmo De coração A cada um que está envolvido Aos familiares Ao marido Todas as pessoas que viviam com ela Eu não convivia com ela Mas assim De vista Como a gente fala aqui de vista A pessoa que não é amigo próximo Mas se vê de vista Ela é uma pessoa sorridenta Pessoa elétrica Cumprimentada a todo mundo Então assim Cara Que deixo assim Para amigos meus próximos Que viviam Mais com ela ali Meus sentimentos aí Que Deus Conforta ainda mais o coração de vocês E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Até amanhã Tamo junto Certo? Valeu Tô gravando Tô falando agora sobre isso Porque a gente só grava mais À noite Ou senão à tarde Certo? Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Assiste os últimos vídeos aí Que a gente deixou aí Que a gente tem aí Certo? Para vocês ficarem por dentro Do nosso conteúdo Valeu Até mais Até a próxima É nóis Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL